E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Junior, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Yu-Gi-Oh! Tech Force 2 com um deck dos Guerreiros Magnéticos. Guerreiros Ima. Esse é um deck que eu estou tentando achar um jeito de fazer ele funcionar rápido. Há muito tempo eu estou tentando. Mas acho que finalmente eu consegui. Bom, a estratégia principal dele é simplesmente usar a Rock Bombardment para mandar eles para o cemitério. Principalmente o Beta, porque o Giant Ratchet não invoca o Beta. O Beta é só o Alpha e o Gamma que são invocados. E tentar trazer o Valkyrie o mais rápido possível. Esse é o essencial. O Valkyrie é a essência do Baralho, tá? Embora vocês possam ver, sei que com outras cartas, mas o Valkyrie é o essencial, a carta chave. Mas é trazer ele o mais rápido possível. Então, de resto é isso. Não tem muito para falar sobre esse deck. Basicamente é isso. O deck traz o Valkyrie. É isso aí. Então é isso. Eu lembro vocês de se inscreverem, deixarem o like. Vale o sininho para não perder os próximos vídeos. E se inscreverem, obviamente. Inclusive, um Felicia das Mães Atrasado, o Bramã e de vocês. E para a mãe de todo mundo aí no YouTube. Também tem a cad para-cads aqui. Então é isso. Fique com o vídeo. E para a mãe de todos. Agora é o meu caminho. Adiante! Vou usar a mão para o que eu fiz. Vou usar o monstero. Vou usar o que eu fiz. Agora vou usar o meu turno. Outro Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? 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 são postados esporadicamente quando eu consigo achar conteúdo para fazer. Então, inclusive, eu acho que eu tenho um plano para um short futuro. Então é isso. Valeu, falou e tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri